Fala pessoal, bora lá pra mais um videozinho rápido Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que chegou pra mim Processadorzinho da JFA aí J6 Híbrido, tá? Produto Manual E um adesivinho Beleza? Manualzinho que bem explicativo, tá? Preto e branco, mas muito bem explicativo aí Como é feito Porém eu não vou ficar com esse processador, tá? Esse processador aqui vai Vai tá indo aí pro Lucas Lusca Que comprou o meu polo Tá bom? Tá indo pra ele que Ele tá me mandando um outro aí Que eu vou tá mostrando pra vocês aí Que é controlado Via bluetooth Que pra mim é bem mais viável Porque aqui, ó Muitos canais, tá? São seis canais São quatro canais digitais Mais dois canais analógicos Certo? Entrada aqui Temos um controle do level Que o nível da entrada Temos controle da saída, tá? Limiter Isso aqui é um aparelho excelente Excelente pra quem tem um som grande Um som que precisa de mais qualidade Tá? Aqui ele sai, ó De seis Seis mil hertz A trinta mil hertz Tá? Pra um tweet aí Então sim É um aparelho magnífico Tem entrada e saída de remoto Pra não dar aqueles estralos, né? Aqueles tiros Quando você desliga O amplificador Tem esse Painelzinho aqui Perdão Tá bom? Painelzinho aqui Digital Tem um controle de Multímetro nele De voltímetro Tá bom? Tem essas funções aí, ó Então é bem bacana É um produto bem bacana Que eu não vou tá mostrando pra vocês Só tô falando que Tô trocando, tá? Porque pra mim vai ficar muito desperdiçado Meu som é bem pequeno E agora eu vou embalar pra mandar ele pro Lucas Queria mostrar pra vocês aí Este produto E quando chegar o outro Eu vou tá mostrando O novo que chegou Mas O pessoal aí Fala que Isso aqui é excelente É muito bom mesmo É um produto muito bom Tá? Tem muita configuração Porém todas as configurações são feitas nele E eu tô com pouco espaço no carro Então eu preciso de De um aparelho menor No caso eu vou tá pegando um bem menor E Que eu não vou utilizar São seis saídas São seis canais aí Que eu não vou tá utilizando Eu vou utilizar Dois, no máximo três canais Tá? E eu quero controlar tudo via bluetooth Pra mim controlar direto do aparelho Tá bom? Direto lá do Do nosso DVD Da nossa central multimídia Aquela com Android Certo pessoal? Então Essa Esse JFA aí J6 híbrido Tá indo lá pro Lucas E ele tá me mandando O outro Tá? Vai chegar aí o outro zero aí também Ambos zero Ele comprou e vai mandar pra mim O outro já Direto pra mim Tá bom? O outro é Da Expert Né? Ele é o modelo X X4 Da Expert X4 Alguma outra coisa Que eu não lembro o nome Tá bom? Mas ele é só via bluetooth Ele não tem nada aqui Ele não tem nenhum controle Eu vou tá mostrando pra vocês Quando chegar aí Valeu? Então dá like nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Ativa o sininho de notificação Pra receber todas as nossas notificações Beleza? Fui Fiquem com Deus